Minha família adorou essa receita, vou fazer de novo. Se você gosta, comenta, eu amo receita fácil e não esquece de curtir. Em liquidificador, comece adicionando 300 ml de leite em temperatura ambiente. Em seguida, adicione duas cenouras médias cortadas em rodelas. Agora ligue o liquidificador em potência média e deixe bater por 5 minutos ou até que a cenoura se dissolva por completo. Esse é o ponto ideal, você já pode parar de bater. Após ter feito isso, passe toda essa mistura para uma tigela grande, peneirando ela assim como estou fazendo. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Em seguida, adicione dois ovos inteiros e um pacotinho de 10 gramas de fermento seco biológico. Com a ajuda de uma colher ou uma espátula, misture tudo muito bem por um minuto. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Agora acrescente duas colheres de sopa de açúcar refinado e uma colher de sopa bem cheia de margarina sem sal. Volte a misturar até que a margarina comece a dissolver. Em seguida, acrescente cinco colheres de sopa de leite em pó e misture novamente até que o leite em pó agregue na massa. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Quando isso acontecer, adicione uma xícara de chá de farinha de trigo e meia colher de chá de sal. Misture tudo novamente até que a farinha agregue na massa. Para essa receita, vamos utilizar o total de cinco xícaras de farinha de trigo. A medida da minha xícara é de 240 ml. Continue adicionando farinha aos poucos até que a massa ganhe consistência. Quando a massa chegar a uma consistência que não dê mais para misturar com a colher, adicione um pouco de farinha sobre a mesa e despeje toda essa massa sobre a farinha. Em seguida, polvilhe um pouco de farinha em cima da massa. Agora, com as mãos, comece a sovar a massa agregando toda a farinha que jogamos na mesa. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Quando a massa parar de grudar nas mãos, continue sovando por mais cinco minutos. Esse é o ponto ideal, uma massa lisa e macia. Coloque essa massa em uma tigela grande e cubra com um pano ou cubra com plástico filme. Agora, deixe a massa descansar por 30 minutos ou até que dobre de tamanho. Quando isso acontecer, passe a massa para a mesa com um pouco de farinha para não grudar. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Em seguida, com a ajuda de um cortador de massa ou uma faca, separe a massa em duas partes. Pegue uma das partes e com a ajuda de um rolo de massa, abra ela em uma espessura não muito grossa e nem muito fina. Agora, enrole toda essa massa formando um cilindro, assim como estou fazendo. Após ter feito isso, passe essa massa para uma forma de pão untada com margarina e farinha. Cubra com um pano e deixe descansar por mais 10 minutos. Enquanto essa massa descansa, repita o mesmo processo com a outra metade da massa. Quando estiver em formato de cilindro, dessa vez, dobre as pontas da massa para baixo, assim como estou fazendo. Em seguida, corte a massa em rodelas da espessura de dois dedos cada. Passe essa massa cortada para uma forma de pão sem separar as rodelas. Agora, cubra com um pano e deixe descansar por 10 minutos. Quando passar o tempo de descanso das massas, com a ajuda de um pincel, passe uma mistura de duas gemas de ovos com uma colher de sopa de creme de leite por cima das massas. Por fim, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço, passar uma manteiga e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Tchau! Tchau!